Novinha, novinha, novinha da viradura Nois, nois avistou de longe Vai mamar o boy Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar o boy Vai mamar, vai mamar o boy Novinha fica de 4 e pira a puta, começa a rir Mano pitch Batacão piruai Renanadinho Batacão, 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 batacão piruai Batacão Batacão, piruai Mano, mano, machão Batacau, 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 piruai Mano, mano da cabeça Batacau, piruai Mano, mano, Nilcinho Batacau, 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 piruai Mano, mano, gordinho Batacau, piruai O G que convocou, o G que convocou As nove, as nove Cabaré do viador, o Alassi tá tocando Pra mostrar como é que é As piranhas, as piranhas Eu vou rodoveradouro Ela vai explodir meu ovo Ai, ai, ai meu ovo Eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo Eu vou estourar teu ovo Eu vou estourar teu ovo Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Novinha da viradouro Nós, nós avistou de longe Vai mamar o bode Vai mamar o bode Vai mamar o bode Só via ficar de quatro e pirabuda Começa a rir Mano, pitch Batacau, piruai Renanadinho Batacau, 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 piruai Barbaratão Batacau, piruai Mano, mano, machão Batacau, 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 piruai Mano, mano, a cabeça Batacau, piruai Mano, mano, Nilcinho Batacau, 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 piruai Mano, mano, rodinho Batacau, piruai O G que convocou O G que convocou As novinhas Cabaré do viradouro O alacida tocando Vai mostrar como é que é As piranhas As piranhas Tenta no meu, tenta no meu Tenta no meu, tenta no meu Tenta no meu, tenta no meu O borrô do virador Ela vai explodir meu ovo Ai, ai, ai meu ovo Eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo Eu vou estourar teu ovo Eu vou estourar teu ovo Que que é isso, que que é isso